Escuta aí, escuta aí ó, eu vi desse amor Quando eu cheguei aqui em São Paulo Deu uma novinha em cima de mim e falou que as pra mim G3, você é gostosinho, tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na cara pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela, garota Você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Eu peguei e mandei pra ela Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pocota me proteger Pocota me proteger, peguei a planta comigo ninguém pode Pocota tá me confundindo, tá pensando que eu sou São Jorge? Pocota feia pra caralho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho Pocota feia pra caralho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho 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 Você é gostosinho, tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na carapuça da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Uau! Aí eu peguei e mandei pra ela Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Você me protegeu, peguei a planta comigo, ninguém pode Cocota tá me confundindo, tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso futebol é bolado, então presta atenção Cocota, tu sai saindo, são Jorge que gosta de dragão Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Escuta aí, escuta aí É o fim desse amor